Se bora moleque, vamos para mais um vídeo de hoje, eu tô trazendo aqui uma dúvida de alguns de vocês que é interessante, que é sobre a missão Open the Door, que no vídeo eu vou mostrar pra vocês como resolver os enigmas. Duas missões em um vídeo só, facilitando ainda mais a vida de vocês. Então, vambora pro vídeo. Pra resolver o segundo enigma é muito simples. Você vai no centro da cidade e encontre a fonte. Lá é só se aproximar e interagir, que aí o enigma já está resolvido. O terceiro enigma também é bem fácil. Você vai precisar apenas de uma pérola. É só deixar ela no seu inventário e já aparece pra você finalizar a missão falando com a Jaina. Caso você não tenha uma pérola, você vai precisar de uma ostra. Caso também não tenha uma, eu vou te ensinar agora como você consegue uma. Você vai realizar viajar para Bahari Bay e explorar a praia em Coral Shores. Você consegue farmar bastante ostras. Pegue um bom número delas. Depois disso, abra o inventário. Aperte na ostra com o botão direito e aperte em abrir. E é isso. Abra a ostra até aparecer a pérola dentro dela. E com isso, pronto. Com uma em mãos, agora é só você correr e falar com a Jaina e finalizar mais uma missão. Parece simples, mas uma dúvida que pode ajudar a todos vocês. Então, é isso. O vídeo foi rápido, bem tranquilo, pra ajudar sempre ali nas dúvidas de vocês. Então, comente, tá vendo como é interessante você comentar? Parece uma besteira, mas olha só, ajuda você e também outro amiguinho aí com possíveis dúvidas. Pois estou aqui sempre que possível pra trazer essas novidades pra vocês. Então, deixe seu like, que ajuda também a engajar cada vez mais o nosso vídeo e trazer mais pessoas para as dúvidas. Que a gente gosta de fazer vídeo pra vocês. Então, valeu galera e até o próximo vídeo.